Lembro bem daquele dia Eu aceitei Jesus Estava muito angustiado E muito triste sem fim Já cansado no pecado Sem razão para viver Triste era o meu estado Mas eu sou feliz Felicidade com Jesus eu encontrei A paz que eu te aprovei Hoje sou um homem transformado Agora nos faz bem o ver Amigo Jesus Cristo hoje de chão Faça como um dia eu também fiz Entregue a tua vida hoje a Cristo Venha hoje também ser feliz Lembro bem daquele dia Jesus me falou Sou a porta ao caminho Sou teu salvador Já sofri do pecado Com Jesus eu abracei Perdoado foi o meu pecado Mas hoje sigo a Jesus Felicidade com Jesus eu encontrei A paz que eu te aprovei Hoje sou um homem transformado Agora nos faz bem o meu pecado Agora nos faz bem o meu pecado Agora nos faz bem o meu pecado Entregue a tua vida hoje a Cristo Venha hoje também ser feliz Venha hoje também ser feliz Venha hoje também ser feliz Venha hoje também ser feliz